O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comparece nesta sexta-feira a uma feira comercial na cidade chinesa de Arbin, no nordeste do país, no evento que encerra sua visita de dois dias à China. A viagem tem o objetivo de reforçar a relação econômica entre Pequim e Moscou. Em uma tentativa de estimular a relação, Putin visita Arbin, uma cidade a poucas centenas de quilômetros da Rússia, que é, historicamente, um centro de comércio transfronteiriço e de intercâmbio cultural entre as nações. Ao discursar na cerimônia de abertura da feira comercial Rússia-China, Putin celebrou os vínculos bilaterais no setor de energia e prometeu reforçá-los. A parceria inseparável entre Rússia e China contribui diretamente para o crescimento das economias de ambos os países, garante de modo confiável a segurança energética, estimula a criação de novas indústrias e empregos bem remunerados, e melhora o bem-estar e a qualidade de vida de nossos cidadãos. Na primeira viagem desde a reeleição como presidente em março, Putin se reuniu na quinta-feira com o colega Xi Jinping. Os dois definiram a relação entre os países como um fator de paz e estabilidade no mundo. A aliança estratégica entre ambos se tornou mais intensa desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e das sanções ocidentais contra a Rússia, o que transformou Pequim em um apoio econômico crucial para Moscou. O comércio entre China e Rússia atingiu o nível recorde de 240 bilhões de dólares, ou mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 2023. Mas desacelerou este ano, depois que o governo dos Estados Unidos ameaçou adotar sanções contra os bancos chineses conectados à máquina de guerra de Moscou. O comércio entre Israel e Rússia atingiu o número de pessoas chineses conectados à máquina de guerra de Moscou. O comércio entre Israel e Rússia atingiu o número de pessoas chineses conectados à máquina de guerra de Moscou. Obrigado.